Rapaziada Tomar, a partida de hoje está em disponível o CD Força Brutal, espero que gostem e que vão ao núcleo de Sportinguista Tomar e comprem o vosso álbum e divirtam-se ao ouvido. Vá, força! Coragem no presente, o futuro, o futuro é Sporting sempre. Tu vais vencer, podes crer, porque a nossa força é brutal. Mais de um século de histórias para contar, Sporting foi nunca mais a acabar. E só mais de três milhões de leões a lutar por ti. Nós não temos nada a temer, vieis até à morte, na alegria ou na dor. Porque o Sporting é o nosso grande amor. Tu vais vencer, podes crer, porque a nossa força é brutal. Mais de um século de histórias para contar, Sporting foi nunca mais a acabar. Ainda mais de um século de histórias para contar, Tu vais vencer, podes crer, porque a nossa força é brutal. Porque a nossa força é brutal. Mais de um século de histórias para contar, Sporting foi nunca mais a acabar. Tu vais vencer, podes crer, porque a nossa força é brutal. Tu vais vencer, podes crer, porque a nossa força é brutal. É brutal. Mais de um século de histórias para contar, Sporting foi nunca mais a acabar. Ainda mais de um século de histórias para contar, óbvio, a nossa força é brutal. Ainda mais de um século de histórias para contar, a nossa força é brutal. Não é um século de histórias para contar, mas a Ring. Mais de um século de histórias para contar, com a suaší Türkiye. Legenda Adriana Zanotto